Olá, caros alunos, chegamos à semana 7 e na aula de hoje falaremos sobre o educador Edgar Morin e algumas de suas contribuições para pensarmos a educação. O educador Edgar Morin nasceu na França em 1921. Ele é vivo ainda e continua vindo ao Brasil frequentemente. Ele já esteve aqui em diferentes universidades, feiras de livros, congressos e eventos. Ele graduou-se em História, Geografia, Direito e recentemente estudou Biologia por curiosidade, Química, Física e Filosofia. Ele elaborou a Teoria do Pensamento Complexo. Essa palavra de origem latina, ela significa também abraçar. Nós falaremos mais sobre o pensamento complexo daqui a pouco. E suas pesquisas visam produzir um conhecimento que não seja fragmentado, em que o que importa, o que vale, o que é ressaltado é o conhecimento amplo, o conhecimento não fragmentado, não estanque, não repartido. E o planeta como um todo também. E um dos principais objetivos da educação, segundo os postulados de Edgar Morin, é a educação de valores, é o ensino de valores. E ele vai destacar que as crianças, desde cedo, precisam aprender o que são valores. Lembrando que cada sociedade tem os seus valores de acordo com as suas características, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas ideologias. Então, a presença de valores no currículo escolar e na sala de aula é um dos pilares importantes do ensino, segundo Morin. E não falamos de um ensino qualquer, falamos de um ensino que transforma, falamos de um ensino em que o sujeito aprende desde sempre a se compreender e a saber de si. Outra característica de Edgar Morin, em especial de seus postulados, tem a ver com a crítica que ele faz a um sistema educativo e a um currículo que fragmenta e que tenta tornar simples aquilo que é complexo, aquilo que é marcado pela complexidade. E ele vai dizer o seguinte, que um currículo que ignora a multiplicidade e a diversidade é um currículo que vai deixar falhas, é um currículo que vai deixar lacunas, sobretudo nos dias atuais, sobretudo na sociedade contemporânea. E por fim, ele vai dizer que as disciplinas não podem ser estruturadas apenas como partes isoladas, elas precisam ser estruturadas como sendo parte de um todo, precisam conversar entre si, precisam dialogar. E ele vai dizer também que a educação não pode eliminar as contradições e não pode eliminar a desordem. A desordem faz parte do pensamento. E por fim, Edgar Morin nos ensina a importância da educação e do ensino, estabelecer correlações entre os saberes e a complexidade da vida e dos problemas hoje existentes. E nessa linha de pensamento, Edgar Morin nos diz que a educação deve preparar o sujeito, deve preparar o educando para o futuro. O futuro marcado também pela complexidade, um futuro marcado por inúmeros desafios e por inúmeras incertezas. E para falar mais sobre a complexidade do pensamento, para falar mais sobre a questão das incertezas e os sete saberes do futuro, nós convidamos o filósofo e professor Emerson Rodrigo Camargo, professor, educador, filósofo e estudioso de Edgar Morin. Então, na sequência, teremos a entrevista com o filósofo, nosso convidado, professor Emerson. Então, caros alunos, com a finalidade de enriquecer a nossa aula sobre Edgar Morin, nós temos aqui a presença do professor e filósofo Emerson Rodrigo Camargo, um convidado especial, estudioso de Edgar Morin, que vai contribuir conosco com tudo que sabe sobre este importante educador, sobre este importante filósofo. Seja bem-vindo, professor Emerson, agradeço a sua presença, agradeço desde já as suas valiosas contribuições. Sou eu quem agradeço, professor Elayne, pelo honroso convite, fico muito honrado. E vamos falar um pouquinho desse grandioso pensador que é Edgar Morin e o quanto ele contribuiu para a educação no século XX e XX, século XX e XXI. Muito obrigada. Então, professor Emerson, eu começo perguntando sobre a complexidade do pensamento. É um dos eixos muito fortes dos estudos de Edgar Morin. De que se trata? O que vem a ser a complexidade do pensamento? Vou pedir um pouquinho da licença, poética nesse sentido. A professora doutora Maria da Conceição de Almeida, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1999, quando atribuiu ao Edgar Morin o título de doutor honoris causa, disse que ele é um pensador inclassificável, eterno, múltiplo, um mosaico de conhecimentos. Acredito que a partir desse sentido a gente pode começar a tecer um pouquinho dos comentários sobre a complexidade em Edgar Morin. Quando a gente fala da complexidade de Edgar Morin, é preciso entender um pouquinho do percurso histórico de Edgar Morin. E ele vai ter um percurso que se sustenta na história da filosofia. Então, ele vai assumir a história da filosofia nos seus ditos e escritos do pensamento, da formação das suas ideias. Edgar Morin sempre entendeu que o mundo é múltiplo. Daí ele parte de Heráclito, um filósofo grego antigo. E nessa ideia do Heráclito, ele vai assumir a posição do devir, aquilo que nunca é, mas sempre está sendo, sempre flui, sempre se multiplica. A partir dessa proposta, ele entende que aquela discussão binária que teve entre os períodos do século XV e XVIII, principalmente com as marcas do racionalismo, a disputa entre o racionalismo e o empirismo marcava uma dupla ideia. O que significava que o mundo pode ser conhecido a partir das partes ou a partir do todo. Ou o mundo é conhecido a partir do todo para caminhar as partes. Então, essas relações para ele ficava bem difícil de ser compreendido, não apenas no aspecto da ciência, mas como levar isso para o mundo. E aí ele traz na dialética de Hegel e também no criticismo de Kant. No criticismo de Kant, ele aponta para que o mundo deve ser compreendido como uma amarração, um entrelaçamento, uma marca de união, praticamente de tessitura de ideias. E na dialética de Hegel, ele percebe que esse mundo é feito de contrários, é feito de tese, de antítese, enfim, de ideias bem opostas. E aí é que entra a complexidade. Entender a complexidade de Mohan é entender o tecido, daí o verbo do latim complexus, tecido junto, aquele entrelaçamento. Aquele tecido que se amarra, aquele tecido que se forma por heterogeneidades, de ideias, de pensamentos, de formas e culturas. São as interações, as retroações, são as ações, são as partilhas. E essa complexidade é para entender que o mundo não pode ser pensado de maneira reducionista, simplista, que essa é uma marca da incerteza da ciência. Ele entendeu, no percurso da história da filosofia e na história da ciência, principalmente pelos paradigmas que tinham, que os modelos científicos, eles foram sendo superados. Um superava o outro. Só que um para superar o outro, precisava desse outro. E aí ele percebe que não dá para olhar o mundo a partir dessa perspectiva só da ciência. Dessa perspectiva que a ciência nos coloca. O racionalismo, ou o criticismo, ou então o hegelianismo, enfim. É preciso olhar o todo. É preciso olhar essa complexidade do todo. E somente a capacidade humana é que tem essa identidade de percepção. Tem esse viés de um olhar crítico e que consegue observar essas amarrações e fazer o caminho que abraça todo esse conjunto. Não deixando separados. O homem que entende o mundo a partir de uma única perspectiva, segundo Mohan, empobrece a visão. É preciso olhar todas de uma forma. O mundo tem que ser olhado no conjunto e não na parte. Então essa é a complexidade que ele traz para a gente. Muito obrigada. Por isso que ele se contrapõe a um currículo fragmentado. Exatamente. A um currículo em que as disciplinas são tratadas individualmente. Como se elas não conversassem, como se elas não dialogassem. Daí a transdisciplinaridade. Certo. Fazer com que todas se dialoguem e sejam compreendidas como únicas, apesar das suas visões bem específicas, mas elas estão dentro de um único mundo, dentro de um único conjunto, dentro de um único tecido. Poxa, então, e ele se contrapõe também, de acordo com o que você está explicando, aos binarismos. Sim. E a sociedade atual, muitas vezes, ela ainda funciona a partir de concepções binárias. Sim. Que, segundo ele, nos empobrece. Exatamente. Certo. Bom, professor Emerson, dando continuidade, eu vou lhe pedir para você nos falar sobre uma obra bastante conhecida de Edgar Morin, que são os sete saberes da educação do futuro. Eu lhe peço para falar sobre a obra de maneira ampla, se você puder, e falar sobre alguns desses saberes, uns dois ou três desses saberes, por favor. É preciso entender que quando ele trata de saberes, ele não trata de metodologias. E isso é importante para que os nossos alunos, que agora estão nos assistindo, observem nas suas leituras, nas suas leituras específicas, quando debruçarem seus olhares sobre as obras de Morin. Ele não fala de metodologias e, tampouco, ele aplica uma estrutura de ferramenta pedagógica para que a professora ou professor, em sala de aula, aplique para ter sucesso. Não é isso. Saberes são profundas reflexões que somente o docente tem a partir do mundo em que ele vive. São profundas reflexões que ele vai exercer no seu papel como professor ao ter a relação empática com o seu estudante. São profundas reflexões que ele vai olhar para o projeto político-pedagógico da escola e entender esse conjunto do trabalho que ele oferece naquela disciplina em que ele atua ou naquela função que ele assume. E, ao mesmo tempo, é um olhar de escola. Que educação que nós estamos vivendo? Para onde vai caminhar essa educação? Então, os sete saberes são profundas reflexões que o professor deve fazer para entender esse universo da escola. Complexo. Esse universo complexo. Tão complexo. E não binário. Então, a escola não sou eu e o aluno. A escola não é o diretor e o professor. A escola não é apenas o diretor, o professor e o aluno. A escola é toda a comunidade. É o país. É a proposta educacional que se tem para um todo. E para onde vai se caminhar. E não desfragmenta do mundo. Porque é cósmica. É macrocósmica. É universal. É integrado ao sistema planetário. Que é um dos sete saberes dele, que é a condição planetária. E pensando nessas condições de saberes, eu vou trazer aqui três saberes que eu elenquei importantes entre os sete. O primeiro é o erro e ilusão. Durante um bom tempo, nas leituras de Mohan, ele percebeu que as ciências aproveitavam determinadas situações socio-históricas, ideológicas, ali no espaço histórico, para defender que uma ideia que ali estava sendo discutida, por uma determinada perspectiva de conhecimento, era dada como certa. E que durante muito tempo, esse conhecimento ficou efetivamente semântico, estabilizado, cristalizado, como se fosse a verdade. Logo em seguida, um outro paradigma, um outro modelo científico derrubava o anterior. O que ele entendeu? Que a ciência em si, que as certezas que nós temos hoje do conhecimento, são erros. São a partir dos erros, das reconstruções desses erros, que nós formamos o conhecimento. O conhecimento não pode ser oferecido. O conhecimento é uma reconstrução de erros percebidos pela capacidade intelectual de refletir sobre eles. Então, nós fazemos esse percurso, esse contorno desses erros. E é aí, através das incertezas, das ilusões da certeza e a certeza do erro, que nós construímos o conhecimento de fato. Então, é importante entender que não é errando o que se aprende, mas é observando os erros, identificando a partir dos erros, as novas formas de saber, as novas construções de conhecimento. E foi assim que a ciência, ao longo do tempo, através de um debate teleológico e, ao mesmo tempo, dialético, mostrou-se bem fundamentada. E é claro que os sentidos vão emergindo a partir do momento que os confrontos, as ideias vão sendo debatidas. Um outro saber que eu trago aqui, e que eu considero muito importante, é o quarto saber dele, a compreensão humana. Mohan, como humanista, por entender todo esse percurso da história da filosofia, ele vai dizer assim, É impossível compreender o mundo sem o homem compreender a si mesmo e sem o homem compreender a importância desse mundo na sua compreensão. Então, eu não posso me compreender diante do mundo se eu não compreender o mundo também em mim. Então, eu e mundo somos um. E nessa ideia de compreensão do mundo, ele vai falar exatamente aquilo que a professora mencionou no início, a não fragmentação do homem. O homem é cósmico, o homem é único, ele tem o formato de um todo. E nesse sentido, o que ele está dizendo? É preciso superar os conceitos epistemológicos, os conceitos científicos, os conceitos que foram, de forma muito positivista, sendo colocados na vida humana. É preciso ter um olhar mais empático, é preciso perceber o mundo como um mundo movente, dinâmico e que se altera a cada segundo, a cada milésimo de segundo. Porque é uma participação da consciência humana nesse sentido. E essa consciência que produz todos esses conhecimentos, que rompe incertezas, que supera ilusões e que constrói novas verdades. Um outro saber que ele traz, e que eu gostaria muito de até finalizar nessa parte dos saberes, é o saber antropoético. O que é o saber antropoético? O saber antropoético é que faz do homem um reconhecimento da sua posição diante do mundo. É um saber que leva a condição humana e a intelectualidade humana a se assumir. Primeiro, como ser autônomo, porque ele é responsável por ele mesmo. Ele tem uma responsabilidade pessoal. Segundo, ele é democrático. Ele é democrático porque ele é responsável pela coletividade. Ele é responsável pelo espaço que ele vive. E o terceiro é o que ele vai chamar de empático. Empático porque ele não vive sozinho. Ele vive num destino formado por todos, coletivamente. E aquilo que ele faz implica no outro. E o que o outro produz no mundo implica nele. Então, nesse tripé, autonomia, eu ser responsável. Democracia, eu ser responsável pela coletividade. E empático, eu me colocar no lugar do outro para fazer a transformação acontecer, são saberes fundamentais para mover o mundo. É nessa marra desses três fundamentos que fazem com que o homem caminhe para uma mudança. E se esses saberes propostos por Mohan, associado a outros mencionados por ele, forem de fato compreendidos e aplicados, o mundo, ele começa a ser menos pesado, menos doloroso, e com o caminhar mais progressista, com o caminhar mais progressivo para uma sociedade melhor. Então, a educação tem que ter esse olhar. A educação tem que ter essa marra. Porque eu sou responsável por mim, pelo outro, por você. E empaticamente temos que ter essa relação de se colocar. Pelo planeta. Pelo planeta, pelo mundo. Pelo mundo. Nossa, são muitas contribuições. E nós podemos dizer que Edgar Mohan, que os estudos de Edgar Mohan, que as contribuições de Edgar Mohan, sobretudo nos dias atuais, são imprescindíveis para a formação do futuro educador. Sim, porque aquele que tem um conhecimento não fragmentado, e tem um conhecimento holístico, um conhecimento total da vida, ele contribui para a transformação do mundo. Então, aquilo que eu faço aqui, por menor que eu imagino que seja, e que não vai acontecer nada, reflete no outro lado do mundo, sem eu perceber o que eu estou fazendo. Então, é preciso pensar nisso. Que a escola que hoje pensa um aluno, pensa sobre uma educação, que educação que ela está pensando, que aluno que ela está pensando, e não é pensar individualmente, como ele fala, não é pensar de maneira nem reducionista, nem simplista. É pensar macro, pensar universalmente. Muito bom. Desejo, caros alunos, que vocês tenham gostado da aula que o professor Emerson nos deu aqui, dos seus conhecimentos tão valiosos, partilhados conosco. E eu desejo, sinceramente, professor Emerson, agradecer a sua presença, agradecer a sua aula, agradecer as suas contribuições. Eu destaco que, após a sua fala, após a sua brilhante exposição, eu desejo ainda mais estudar Edgar Morin, muitíssimo obrigada, e que você possa estar conosco em outras oportunidades. Agradeço imensamente a sua presença. Eu que agradeço, professora Helene, e desejo aos alunos que eles tenham profundos estudos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço.